Muito bem, agora vamos falar com o lateral direito da história do futebol brasileiro. Apesar que o... viu o lateral direito que tá aí na linha em Belo Horizonte? O nosso glorioso Procopio Cardoso Neto falou que você não sabia bater na bola, entendeu? Que você não sabia bater nem corne, falta, nada. Mas ele falou, menino, você tem que... e mostrou o pé, olha, você tem que... a bola tem que ficar aqui, ó, não lá, você tá errado. Aí virou o maior cobrador de falta do mundo. Falou nada, tô enchendo teu saco, né, Lin? Beleza, Milton. Como é que vai? Que bom falar com você novamente, bom demais. É, mas você tem cada história que tá louco, hein? Mas o Procopio realmente, ele me ajudou, mas não nesse sentido, ele me ajudou no que diz respeito à marcação, né? Cobertura, isso aí, ele me ajudou muito, não só como jogador, que eu joguei ao lado dele, o último ano dele, depois que ele voltou da recuperação da perna que ele tinha quebrado com o Pelé, e aí ele voltou a jogar no Cruzeiro. Então a defesa era eu, o Perfumo, o Procopio e o Vanderlei. Então nessa altura ele me ajudou muito e depois como treinador também, que ele foi meu treinador no Cruzeiro e no Atlético, também me ajudou muito. O Nelinho, você conhece ele, né, da nossa rede Bandeirantes Televisão, de rádio FM aí em Belo Horizonte, o nosso, como é que chama mesmo, o gordinho lá que me deu branco aqui ou se mate? É, Everton Guimarães. É, Everton Guimarães. Para todo mundo que está acompanhando, inclusive a Isabela Nader e o Denis Matheu, Milton. Muito bem. Então, ele falou outro dia, e eu concordo, aquele gol de falta na Copa que você fez, eu acho que não foi nem de falta, a bola estrangularam ali, a bola sobrou, você deu uma cacetada. O Roberto Dinamite, o Roberto Dinamite passou para mim e eu bati de fora da área. Não, mas foi um absurdo aquilo, um dos gols mais impossíveis do futebol, e você se consagrou. Foi. Essa falta, esse gol, esse gol, eu, engraçado que eu já tinha feito muito parecido com ele, várias vezes aqui, principalmente no interior de Minas, e o jogo não foi filmado, só quem viu quem estava presente no estádio. Então, e o problema é que, além de eu ter feito esse tipo de gol, é porque foi dentro de uma Copa do Mundo, né, disputa de terceiro lugar, então, ficou, o meu nome ficou conhecido a partir daí, né. Então, é a importância de ter sido dentro de uma Copa do Mundo. Ô, Nelly, você jogou muita bola, você foi um cobrador de falta absurdo, parabéns, nota 10, entendeu? Agora, você é bom de história também. Eu queria que você repita, por favor, peço para você repetir, como é que foi aquela viagem de avião do Reinaldo? Como é que foi? Aquela, pô, foi terrível. A gente estava voltando, não sei se é essa que você está se referindo, mas vamos lá. É essa mesmo. A gente estava voltando de Goiânia, campeonato nacional, sabe? Nós fomos jogar as contra o Goiânia, não sei. E aí, a gente voltando, nós deu uma escala em Brasília. E estava sentado o Reinaldo na minha frente, no banco do meio, que são três lugares, né, do lado direito do avião. E ele sentado no meio, e eu no corredor, atrás da fileira onde ele estava. E na minha frente, que seria o corredor, do lado dele, estava vago. E aí, nós fizemos uma escala em Brasília, e entra o time do América do Rio, cara. Aí entrou o América do Rio, aí veio um negão lá, porque agora, na nossa época, podia falar negão, né? Agora está meio complicado. Mas aí, chegou o negão lá, rapaz, sentou do lado dele. E aí, começa a conversar. Aí, eu já não sei quem estava do meu lado, eu sei que eu comentei ainda. Eu digo, vai dar confusão isso. Reinaldo é danado, viu? Aí, o Reinaldo deu maior atenção para o cara. Aí, estão trocando ideia para lá, para cá, para lá, para cá. E aí, chegou Belo Horizonte, outra escala, e o América seguiria para o Rio de Janeiro. Aí, quando chegou que o avião já está taxiando, vira o negão e fala para ele assim, ô Reinaldo, você conversou e deu essa atenção toda de lá até aqui, cara, mais de uma hora de papo, mas você não sabe quem eu sou. Porra, aí eu falei, é agora. Aí o Reinaldo, claro que eu sei quem que tu é, cara, claro. Então, fala, como é meu nome? Ah, não, mas não sei o que, começou a disfarçar. Não, fala, fala meu nome, você não sabe. Claro, eu te conheço, sim. Não, não sabe, ficou aquela porra, não decidia nada. Vira o Reinaldo, por fim, fala assim, claro que eu sei, você é o João do Pulo, cara. O João do Pulo, na época, cara, já tinha perdido a perna. Porra, ele me fala que o cara, e o cara era o Gilberto, cara. Jogava o meio de campo, depois foi jogar no Fluminense. Era um excelente jogador. Aí, ele chama o cara de João do Pulo. Quando ele chegou, chamou o cara de João do Pulo, eu já me joguei no corredor do avião. E todo mundo riu, e aí eu levantei. Aí, quem que ele chamou o cara de João do Pulo, pô? O Reinaldo sempre foi muito desligado, viu? Eu lembro também. Ele já fazia outras coisas, ele é desligado demais. Até hoje. Até hoje. O Nelinho, eu lembro desse centroavante aí, que foi do América do Rio. Era um negro alto. Tu, se não me engano, jogou no 15 de Piracicaba também. Ele era negro, elegante, ele jogava bem, entendeu? Muito, muito bem, magrelo. Ele parecia o corpo assim do Paulo de Doro, só que ele era mais alto do que o Paulo de Doro. Mas era o mesmo, era franzino, mas jogava muito. Agora, eu... O cara não aguentou, o cara não aguentou. O cara começou a rir também. Eu falei assim, Gilberto, não liga não, cara. Ele é assim com todo mundo, pô. Mas, escuta, o Reinaldo, gênio Reinaldo, ele falou que ele que te ensinou a jogar bola lá em Belo Horizonte. E você está sendo injusto com ele, o Reinaldo. Pelé de Minas Gerais. Tinha ido em 10 Copas. Quando eu cheguei aqui, ele estava menino, rapaz, começando no Atlético, já era um profissional com 16 anos, sei lá. E já dava uma canseira na gente, cara. Principalmente no Moraes, né, que era o Berk Central. Para o meu lado, ele caía pouco. Mas a nossa zaga sofreu muito com ele, viu? Não só a nossa zaga, toda a zaga do futebol brasileiro, principalmente, sofreram. Sofreram demais com esse jogador. Que era fantástico, muito bom. Bom, Reinaldo, o nosso Anelinho está metendo o pau no senhor, viu? E relembrando aquela história que você chamou o Gilberto do América do Rio de João do Pulo. É verdade isso? O Anelinho tem muita história. O Anelinho faz parte da história do futebol brasileiro. Não só dentro de campo, mas na resenha do Anelinho também. Ele tem história, ele tem uma memória boa. Não, é que é bom saber que você está junto, Reinaldo. Conta para eles aí, você tem que contar a história para eles do Mastiguinha, cara. Aquela que o Mastiguinha entrou, põe uma história... Manda ele contar, ô Milton. Ele contar a história do Fernando Mastiguinha, que é muito boa. Conta, conta, Reinaldo. Não, teve um jogo contra o Internacional. Era Gainete, era o goleiro. Acho que era... A zaga era a escala, não sei. Sadi, lateral direito, Laurício. É. Aí, o... A gente estava precisando ganhar o jogo. Colocou o Mastiguinha, o Fernando Roberto, para jogar com o Miguel. Ele centroavante, trombador, né? Aí, ele entrou a primeira bola que lançaram para ele. Ele, assim, na entrada da área, ele meteu a cabeça na bola. O Scala veio e deu uma rasgada que cortou os lábios, cortou a boca dele. Aí, ele continuou na jogada. O Gainete saiu já dando uma porrada no meio dele, na barriga dele. E ele tocou a bola. Aí, a bola foi entrando devagarzinho, assim. Aí, eu cheguei. E só empurrei para dentro do gol, né? Aí, ele caído na beirada do campo, todo sangrando. E a torcida do Galo gritando, rei, rei, rei. O doutor que ia atender, ele nem foi atender, foi comemorar comigo. Ele ficou sangrando na beira do campo. Coitado, Mastiguinha. Ô, Nelinho, por que Mastiguinha? O Reinaldo sabe melhor do que eu, porque quando eu cheguei, ele já tinha esse apelido, né? Eu cheguei no Atlântico, ele já tinha esse apelido. Foi antes. Deve ser que ele devia comer demais. Por que Mastiguinha, Reinaldo? Porque eu mastigava demais, né? Quando eu não estava na mesa comendo, eu estava com chiclete, ficava mastigando o dia inteiro. Que negócio, come tudo, não vai passar fome. Eu queria saber de vocês, com certeza o Nelinho não estava. Teve um clássico maravilhoso, como sempre, né? Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. E o jogo estava realmente terrível, né? Todo mundo ali jogando, jogo empatado e tal. Aí teve uma bola prensada, como era dito antigamente. E no meu tempo, bola prensada era da defesa, entendeu? E aí, ficou lá dois jogadores, né? Um no Cruzeiro e um do Atlético, brigando pela bola para bater o lateral. E aí, chegou o juiz e falou, é nossa, é nossa, é pra nós. É o Cidinho, bola nova. Bola, como é que era que chamava? Nossa. Isso. Cidinho, bola nossa. Isso, bola. Era retenhando o Bandeirinha. É verdade isso. Mas você lembra de um caso parecido, não? Um árbitro e decidir, bola é nossa. Ele ficou eternamente com o apelido de Cidinho, bola nossa. É, mas isso aí tinha, pô, tem muitos casos aí de árbitro que eles falam horrores dentro do campo e que depois o jogador conta a história aí, ou fala, ou denuncia e não acontece nada. Eles não acreditam, não. Nossa, o que Armando Marques fez com a gente no Maracanã em 74, nossa, contar ninguém acredita o que ele falou pra gente antes, no início do jogo. E ficou por isso mesmo. É assim que acontece. Mas nesse caso aí do Cidinho, bola nossa, é uma história bacana, né? Tranquila. Ele assumiu naquele momento que ele era atleticano mesmo. Porque tem um monte de árbitro aí que não assume, né? E vocês foram roubados naquele jogo com o Vasco lá no Rio. Meu Deus do céu. O jogo tinha que ser no Mineirão. O presidente da CBD, ele optou pelo Rio de Janeiro. Ah, vai estar louco. E roubaram o jogo. O cara, o jogo, a gente tava concentrado pra jogar quarta-feira, e aí como tinha num jogo anterior, no Mineirão mesmo contra o Vasco, teve a invasão de campo, eu lembro que foi o Francisco Horta, presidente do Fluminense, que orientou o pessoal do Vasco que caberia um recurso. E eles entraram com o recurso e mudaram o mando de campo, aí passaram, a gente ia jogar quarta-feira no Mineirão, a decisão, passaram pra quinta-feira no Maracanã. E aí foi o que se viu, né? Mas é, acontece. Agora o... Eu já vi em casa de árbitro, um dos maiores árbitros que eu vi, que eu joguei com ele na arbitragem, era o Bosquilha. O Bosquilha era um cara macho. No Cidio, o Vanderlei e o Bosquilha. É, esse era macho. Eu lembro, eu jogava no Atlético, eu não lembro se o Atlético, o Reinaldo devia jogar com a gente também, mas eu não lembro, eu não sei se ele lembra disso, né? O que ele falou foi coisa perto de mim. Porque nós fomos jogar contra o misto de Cuiabá, lá em Cuiabá. E na época, e na época, os bandeirinhas eram de casa. O árbitro era de fora e os bandeirinhas eram de casa. E aí começou o jogo, cara. Os bandeirinhas, mas roubando demais. Mas impedimento a nosso favor, ele não dava, mandava seguir o jogo. E o bandeirinha do outro lado, bola que a gente recebia em condição de jogo, o cara levantava a bandeira. Aí eu cheguei perto dele e falei, eu bandeirei. Porra, não é possível, você tá vendo aí, os caras tão roubando demais. Ele falou, eu já vi. Deixa comigo que eu vou apitar essa porra sozinho agora, você vai ver. E não deu outra, cara. Os caras atacavam, aí impedimento, o bandeirinha não dava, ele apitava. Aí ele começou a ser vaiado, né? Aí o nosso atacante, Reinaldo, sei lá, que era, pegava a bola, o cara dava impedimento, ele mandava seguir. E apitou o jogo sozinho por causa disso. Esse foi um dos árbitros que eu mais tinha respeito, viu? O cara era sério. Olha, dessa eu não sabia, viu? Eu sei de muita coisa no passado, mas dessa eu não sabia. Agora, Reinaldo, eu não quero fazer fofoca, mas antes de você entrar no ar, o Nelinho falou que você fez os teus gols, a metade foi de sorte. É, não, eu fiz muito... Foi a zaga na zaga. É, o Nelinho dava as porradas lá, dava os rebotes, sobrava pra mim, né? Eu tava no lugar certo, mas foi muito bom. Então, eu tinha, nosso time tinha dois, o Nelinho, que o passe do Nelinho era muito bom, né? A batida dele era muito boa. O Éder também, o Cerezo. O Cerezo, que sempre fez artilheiro. Eu joguei com grandes jogadores que me punham na cara do gol, né? Mas também colocava eles na cara do gol. Quando eu colocava eles na cara do gol, ele assustava. Você é gênio, foi gênio naquele jogo contra o Flamengo, né? Conseguiram expulsar você, aquilo foi uma vergonha. Foi em 71, se não me engano. Entendeu? Realmente foi uma vergonha. Você tava nessa, Nelinho? Eu tava no Cruzeiro, torcendo contra o Atlético, né? Mas aí, depois eu fui pro Atlético, aí pronto, aí mudou tudo. Mas tem uma do Reinaldo, quando a gente jogava contra o Atlético, e ele começando, e tava voando, né? E aí, ele tinha uma jogada que os caras tocavam a bola nele, em frente à área, e quando o é que vinha por trás dele, né, esperando que ele fosse dominar, quer dizer, aí domina, o cara chega roubando a bola, né? Aí ele ameaçava dominar e abria as pernas e pegava a bola do outro lado. E aí ele fazia isso várias vezes contra o Moraes. E no jogo, antes do jogo, eu brincava muito com o Moraes, né, que eu jogava do lado dele. Digo, Moraes, você já tá sabendo, né? Quando meteram a bola em cima dele, você se prepara que ele vai abrir as pernas, que ele não vai dominar não, viu? Aí ele falou assim, não, deixa comigo. Aí a gente começava a porra do jogo, meu irmão. O cara tocava no Reinaldo, o Moraes vinha com tudo, aí o Reinaldo abria as pernas, girava e pegava na frente. Digo, porra, não é possível de Moraes. Porra, falamos o dia inteiro dessa jogada dele. Outra vez. Eu falei assim, não, mas eu pensei que ele fosse dominar dessa vez. Digo, porra, como não vai? Quando você achar que ele vai abrir a perna, ele vai dominar. Sempre tem que fazer o que a sua... Ao contrário do que a sua cabeça pensa. Se a sua cabeça achar que ele vai dominar, você pode saber que ele vai deixar passar. Porra, mas era demais, cara. E outra coisa era o goleiro, né? O Raul. Eu falava pro Raul. Raul, toda vez que o Reinaldo entrar cara a cara com você, não caia. Porque ele vai tocar por cima de você. Aí entrava o Reinaldo, ele ia no pé do Reinaldo, o Reinaldo dava um toquinho por cima de ele. Digo, porra, de novo, Raul. Não é brincadeira. Era assim, cara. Todo jogo. Reinaldo, eu ouso dizer, se você, com vinte e poucos anos e tal, você jogando na Inglaterra, o teu passe hoje, na época também... Não, nem tanto, porque antigamente não pagava-se nada, né? Mas o teu passe ia valer três ou quatro ou cinco bilhões de libras. Porque, realmente, você jogou demais, cara. Inacreditável. E você foi pra uma Copa do Mundo ou não tava em boa condição física na Argentina, né? É. É, eu tive, no início de carreira, de 73 até 77, aí eu, igual o Nelly falou, eu tava voando, né? Eu tava, quer dizer, mesmo com todas as deficiências e toda fragilidade que tinha das contusões, eu, quando jogava, pela minha juventude, eu conseguia fazer, exibir um futebol muito bonito. E jogava num time muito bom, né? Então, é, eu sei, mas se eu julgasse, é, mas a gente julgava aqui, o problema é que a gente julgava aqui no Mineirão, contra o Cruzeiro, por exemplo, ou quando a gente arrebentava no jogo, aí a imprensa, por exemplo, assim, a imprensa do Rio e de São Paulo, que naquela época era o Jornal do Esporte, sei lá, a Folha de São Paulo, Estadão, e saía, saía somente a escalação nossa, assim, ó, não tinha nem comentário, era uma pílulazinha no jornal. Enquanto o Flamengo jogava com Madureira, dava capa de revista, da Corinthians, com, eles tinham muito mais, os jogadores do Rio e São Paulo sempre tiveram mais disposição, ali era o centro de tudo do, do país, né? E a gente chegava, assim, com somente aquela, quem, a gente não tinha, não assistia, não tinha tape, não tinha isso, então, só mesmo, quem foi presença, viva, quem viu eu julgar mesmo, pode falar com mais propriedade, como você viu, né? E o Neves também. Então, mas é, é isso aí, cada um tem essas oportunidades na vida e tem vários jogadores aí, que aproveita muito bem esse movimento. Aliás, o Brasil sempre vai revelar, tem jogadores de talento, de qualidades diferentes, o nosso negócio, o Brasil realmente é o país do futebol, hoje estão aqui os melhores jogadores, tecnicamente. Olha aqui, ó, eu não quero fazer fofoca, mas já entrevistei nos últimos anos umas 12 vezes o Reinaldo. Cada entrevista é melhor do que a outra. E ele, numa dessas, seu Nelinho, ele falou que naquele gol lá na Argentina em 78, você foi cruzar, então vamos ouvir, entrou sem querer, vamos ouvir. 1 a 0, ganha a Itália, parte o Brasil, bola com o Serenzo, o Serenzo tocou na frente, passou a Roberto, Roberto recolheu pela linha direita, fica no lance parado, olhando, define-se finalmente, entregou a direita, Nelinho, Nelinho disparou, pô, gol! Gol! É, brasileiro! Acontece num giro espetacular, Nelinho! Pela direita, ele penetrou numa bola que parecia quase perdida, ensaiou a sua bomba, ela partiu com um efeito incrível, foi fazer o chão, ah, na frente da Itália, Nelinho, o homem do foguete, o homem do canhão, Nelinho, o 13 está brilhando na camisa dele, está empatada a partida, Nelinho, Brasil, e um para a Itália, um para a equipe do Brasil, Roberto! De fora da área, bateu violentamente com o lado externo do pé direito, a bola com curva, enganou, só se que esparramou-se no ar, bateu na lateral da rede, pelo lado de dentro, para estufar o barbante, era o empate do Brasil, no momento em que saía Terezo, e entrava Rivelino, camisa 10, agora, ô Renaldo, você não podia falar isso do homem, rapaz, que isso, entendeu? Um dos gols mais espetaculares da história da bola, e você falou que foi sem querer. Nada, imaginário do torcedor mundial, o cara que faz um gol desse na Copa, ah, eu conheço Nelinho, desde daqui do Cruzeiro, a gente já sabia dessa batida dele, já vi ele treinando, falta, isso foi um golaço do Nelinho, aí que está a pincelada do jogador brasileiro, quais jogador tem condição de bater, você vê o Nelinho, bateu isso, depois, anos depois, veio o Roberto Carlos, que bateu uma semelhante, teve branco também, então, são uns traços, as características de jogador brasileiro, e a gente, é, só encontra aqui mesmo, são poucos, os outros são mais, mais burocráticos, são jogadores mais burocráticos, mas o brasileiro, o jogador brasileiro, cria cada fantasia, cada beleza no futebol, que é impressionante, como é esse gol do Nelinho, esse ninguém esquece mais, quem viu esse gol, ninguém esquece. Agora, ô Nelinho, então, liberando você, que sempre é atencioso conosco, eu queria saber uma coisa... Mas deixa aqui, ô Milton, só te dar um detalhe, não sei se você sabe, nesse jogo, você acabou de dizer, que depois do gol, o Seredo saiu para a entrada do Rivelino, o Rivelino, no início da Copa, ele entrou e ele machucou, e ele ficou a Copa inteira na reserva, e ele não entrava, ele estava se recuperando, e nesse jogo, vivem, que eu estava jogando, mas o que me contaram, é que ele, quem estava no banco, que quando chegou esse, esse momento da partida, ele levantou, aqueceu, sem ninguém mandar, aí chegou perto do Coutinho, e falou, é no lugar de quem que eu vou entrar? Aí o Coutinho levou um susto, falou, você não entra no lugar de Fereza lá, ele entrou para jogar, entrou na marra, e depois ele acabou dando passe, para o Diceuzinho, que fez o segundo gol, o gol da vitória, é, é isso aí, muita memória, Reinaldo, você foi um atacante nota 9,77, grande abraço para você, muito obrigado Reinaldo, e também pelo livro, que você me mandou, do teu filho também, escreveu, e dedicatório, emocionante para mim, mostrei na Band, no terceiro tempo, grande abraço para você, genial Reinaldo, muito obrigado Milton, grande prazer falar com você, com meu amigo Nelly, foi Nelly para contar mais histórias, aí do seu programa, um abraço para todos, falou Reinaldo, um abraço, obrigado Reinaldo, então, o Gilberto, jogou no Rio depois, o galera do América do Rio, aliás, conversou quatro horas no voo com ele, né, e aí, você apertou, como você contou, você apertou o Gilberto, e falou, com quem você estava falando, com o João do Pulo, mas cada história é maravilhosa, mas eu quero saber, o nosso querido, a última pergunta para você, do Guilherme Simat, Ah, Milton, quero perguntar para o Nelly, que foi um grande lateral, e tinha uma qualidade, que os jogadores, poucos jogadores tem hoje, que é bater na bola, o Nelly conseguia chutar de tudo quanto é lado, e olha que eu não vi jogar, mas vendo os vídeos aqui, principalmente no YouTube, na tela da Band, é impressionante, o que o Nelly tinha de facilidade, para bater na bola, e lateral é com ele mesmo, e a grande polêmica, da Copa do Mundo, é Daniel Alves, o que você achou, Nelly, da convocação do Daniel, para a Copa? Bela pergunta. Olha, eu achei que, eu confio muito, sabe, nos homens, que trabalham no dia a dia do futebol, então eu vejo muito torcedor, questionando, treinador, e comissão técnica, do seu clube, quando faz uma substituição, ou quando escala determinado jogador, e eu sempre fui da opinião, o seguinte, a gente tem que respeitar, o profissional que está à frente, do trabalho, nos clubes, ou na seleção, porque os caras estão lá no dia a dia, pô, então ele sabe por que, que ele colocou aquele jogador, às vezes ele, ele tem um motivo, só que dentro do campo, o jogador não rende o que ele esperava, o que ele rendeu, principalmente nos treinamentos, então, quando aconteceu da convocação do, do Daniel, a primeira coisa que me veio na cabeça, é a seguinte, se não fosse o Daniel, quem seria? Fala assim rápido, qual é o nome? Não vem um nome à cabeça, você pode especular, né, o lateral do, do Corinthians, o, o do Flamengo, o Rodinei, pode ser, pode especular, mas, de pronto, você não fala um cara que, que poderia ser convocado, e ser titulado da seleção, então, quando eles optaram pelo Daniel, eu respeito, eu, eu acho que, e, que não tem outra forma, né, tanto, eu, além de respeitar, eu vou torcer muito, mas muito, para que, que o Daniel possa ter oportunidade de entrar, é arrebentar, para calar a boca de muita gente, não é possível a gente ficar criticando, troço, só uma escalação, ah, porque não está jogando, e daí, tem um monte de cara que está jogando, aí não está jogando nada, pô, e ele não está jogando, mas se ele voltar a jogar, ele joga muito, é um cara que tem que respeitar, agora, eu, eu, não acho, e não acredito, que ele foi convocado, pelo passado dele só, entendeu, eu acho que ele foi convocado, claro, que tem um passado que tem que ser respeitado, e pela condição física atual, que eles acompanharam lá, o treinamento, no Barcelona B, e por também, terem chegado à conclusão, que no momento, não tem nenhum jogador, mesmo para ficar na reserva, do Danilo, que pudesse ser convocado, eu acho que a conclusão que eles chegaram, foi essa, o Danilo, que nasceu no interior do meu estado, na cidade de Tiros, sim, começou na América, né, é, mas ele no interiorzão, quando ele começou, foi lá em Tiros, agora, a tua vida particular, eu quero saber, se tem um, linhinho aí, bom de bola, entendeu, quantos filhos o senhor tem? Eu, o, o Milton, eu tenho três filhas, a mais velha, tá com 40 anos, aí depois é, é, 38 e meio, 37 e meio, as três filhas, me deram cinco netos, o mais velho, tem 12 anos, e o mais novo, completa um ano, agora, dia 19 de novembro, dia da bandeira, são, e o, três, são quatro meninos, e uma menina, a Liz, e, e você casou com uma mineira, em BH, né? Casei, eu, eu, eu cheguei aqui em 73, em janeiro de 73, fiquei conhecendo ela, em fevereiro de 73, na inauguração da Toca da Raposa, e aí, estamos juntos até hoje, entendeu? Só de casamento, já tem, eu casei em 80, tem 42 anos, fora o tempo de namoro, foram mais sete, né? namoro, noivado e casamento, eu fiquei 53 anos, ou, eu, eu conheci sua história, eu conheci a sua história que você contou, e, e, você ficou muito emocionado, e eu também fiquei, ao escutar sua história, em relação a, a sua esposa, foi muito bonito, viu? Então, é isso, eu sempre valorizei muito a família, e pros meus amigos, eu sempre falo, e quando eu vejo um cara, às vezes, fazendo coisa errada, eu falo, meu irmão, não faz isso não, cara, pô, valoriza mais sua família, pô, se não tá dando certo, se você não gosta dela, então você para, mas não faz isso não, isso é muita sacanagem, então, é porque eu vejo que a família é a base de tudo, se você não tiver uma, uma boa família, meu irmão, tem tudo pra dar errado na vida. Ô, Nelinho, é, então, você conta tanta história maravilhosa, né? Vamos ter que encerrar aqui, mas você, Nelinho, um grande cara, viu? maravilhoso até na vida particular, parabéns aí pela, por tantos anos ao lado da mesma mulher, coisa rara, viu? Porque tem muito, o Denilson, casou 12 vezes, casou até com uma moça do Vietnã, ele foi pro Vietnã, e ganhou 5 milhões de dólares, só que dali uma semana, dali uma semana, ele se machucou, e voltou com dinheiro, e não devolveu pro Vietnã, tá lá, é duro, Nelinho, então, muito obrigado, a gente tem muita honra, falou, meu amigo, nós que somos mineiros, foi meu, viu? Eu sou mineiro, de Muzambim, que é a cidade maior do que Belo Horizonte, aliás, eu vou ser governador de Minas, eu vou tirar tudo de BH, a capital do país, será Muzambim, que nós temos 2 milhões de habitantes, Muzambim é grande demais, cara, é grande demais, 22 mil só, 22, Nelinho, bater papo com você, precisamos de 20 horas, tá bom? Falou, meu amigo, fica com Deus, viu? Um abraço em todos aí, muito obrigado, Nelinho maravilhoso, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu,